Olá, está no ar mais um UFO Entrevista. O programa de hoje tem como tema o bicentenário da independência do Brasil. Traremos ao debate importantes questões relacionadas à nossa atualidade, conduzidas pelo seguinte questionamento. Após 200 anos, somos realmente independentes? Os caminhos percorridos pela modernização nos trouxeram a um tempo no qual ficamos reféns das tecnologias e passamos a perder o controle sobre os nossos próprios dados. Esse movimento nos faz dependentes da chamada colonização digital. Para nos acompanhar neste bate-papo, convidamos a professora Alexia Padofranco, da Faculdade de Educação da UFO e que integra o portal do Bicentenário, elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. E aí, Alexia, tudo bom? Muito obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigada, Vitor. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, dialogando sobre o Bicentenário. É um tema muito importante, né? E agora vamos dar sequência aqui ao nosso programa. E você sabe o que acontece com os nossos dados? Para darmos início à nossa conversa, apresentamos a primeira parte de uma reportagem produzida pelo nosso repórter Juan Madeira sobre a questão dos dados no Brasil. Em um mundo cada vez mais conectado, já parou para pensar quantas vezes compartilhamos nossos dados pessoais? Seja uma publicação nas redes sociais ou até mesmo seu endereço no app de entrega. E nem precisa arrastar para cima. É só me seguir e entender o que acontece com os nossos dados. Mais um dia começa, você pega seu celular e anúncios. Anúncios e mais anúncios. Todos direcionados para você. Até parece que sabem de todos os seus gostos. E realmente sabem. Pois é. Todos os dados registrados por você em aplicativos, no banco, no computador, são extremamente valiosos. E é comum ficarmos preocupados com essa exposição. Me sinto inseguro. Até porque recentemente mesmo já tive problemas em relação a isso, né? De vazamento de dados pessoais e tal, que foram utilizados para fraude. Então, eu me sinto inseguro. Porque a gente sempre tem que colocar os nossos dados pessoais ou para conseguir algum crédito, ou para qualquer coisa, né? E esses dados aí ficam... A gente não sabe o que vai ser feito deles, né? Olha, assim, é uma situação, assim, constrangedora, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no nosso dia a dia, né? Porque os nossos dados ficam, assim, disponíveis, assim, para qualquer um estar pesquisando, né? Uma situação meio complicada. Ah, foi com o pé atrás, né? Porque a gente não sabe se tem uma privacidade. É perigoso, sabe? As informações que eles podem pegar da gente. A sensação é um pouco estranha, porque a gente usa muitos serviços de graça, mas nada de graça, porque a gente paga com os nossos dados. Então, você meio que está produzindo mais valia e lucros, mesmo sendo desempregado, ou independente, só desistir, utilizar o serviço deles. Então, é um pouco exploratório. Ah, eu acho isso muito ruim e muito sério, mas eu confesso que eu teria que ter mais tempo para olhar sobre isso, para ir a fundo, para pesquisar sobre os meus direitos em relação à privacidade, mas eu acho tenso, tenso. Realmente, é tenso. E para entender o assunto, conversei com o professor Sérgio Amadeu, pesquisador de tecnologias digitais, e ele alerta para os riscos desse intenso fluxo de dados. Eles, ao extrair dados do nosso comportamento, dos nossos gostos, das nossas opções de compra, das nossas opções até mesmo políticas, dados sensíveis, eles passam a ter uma capacidade de influência muito grande sobre cada pessoa. Então, nós estamos falando de coisas muito perigosas, principalmente quando se extrai dados de criança. eles acompanham a evolução, as dificuldades educacionais, de aprendizado, e isso vai agregando dados lá no número identificador que essas corporações têm, e que vai colocando toda a nossa vida dentro desse identificador, com vários registros. Isso é extremamente perigoso. Bom, Alexia, uma das características do Portal do Bicentenário, que você faz parte da construção, elaboração, é de que mostrar para as pessoas que, mesmo após 200 anos de independência, nós ainda travamos lutas para sermos independentes, certo? E, nesse sentido, a questão dos dados apresentados por nossa reportagem, ela encaixa muito bem nisso, né? E como que a gente pode ver esse fluxo de dados que a gente entrega para as empresas como uma forma de dominação e dependência? Tá. Então, Vitor, o Portal do Bicentenário, ele pensa justamente isso que você disse, né? Como que nós, com 200 anos de independência, que oficialmente se comemora no dia 7 de setembro, que a gente precisa pensar nas nossas não-independências e nas nossas lutas por liberdade. E aí são várias. Então, eu vou tentar encaixar as duas coisas. Outras independências, muitas delas relacionadas à questão de etnia, raça, gênero, condição social e a questão dos dados. Então, eu vou puxar por esse ponto. Quando a gente fica tão, como o professor Sérgio disse, né? A gente fica aí, então, à mercê dessas grandes companhias de tecnologia, nós temos, então, os nossos dados perfilados, nós somos filmados por câmaras de vigilância, que essas filmagens depois são utilizadas para nos identificar em algum assalto. E aí eu vou juntar a questão do racismo e a questão desse capitalismo de dados, né? Desse colonização de dados e dessa vigia por meio das tecnologias. E, Alexia, você falou em juntar as duas questões aí do racismo com os dados. Muitas pesquisas trazem a questão do racismo algorítmico. O que seria isso? Então, quem nos ajuda muito a pensar sobre isso é o pesquisador Tarcísio Silva, que dialoga muito com pesquisadores norte-americanos. E o que é isso, né? Os algoritmos que a gente mais usa, que são os algoritmos das empresas do Vale do Silício, né? Google, Microsoft, Amazon. Eles são treinados, basicamente, por homens brancos. Então, eles não têm essa sensibilidade ou interesse em ser cuidadosos também com a identificação das pessoas negras. E o que acontece? Os algoritmos erram muito na identificação dessas pessoas negras. Então, quando a gente passa nessas câmaras de segurança, né? E depois você quer identificar as pessoas por essa câmara, né? Para ver quem foi o ladrão, quem roubou, quem não roubou. Normalmente, em relação às pessoas negras, o nível de erro é seríssimo. Então, há muitas pessoas negras indo para a cadeia, indo para a prisão ou sendo julgadas por conta de erros nos algoritmos. Então, isso é o racismo algoritmo. E outras coisas que já aconteceram esdrúxulas, mas que aí o Google foi consertando porque eram muito esdrúxulas. Fotos de negros, né? Que aí o Google reconhecia ali no nosso Google Fotos como gorila. E, Alex, essa questão do racismo, ela é uma questão muito estrutural, né? E a gente está falando aí dos 200 anos de independência, que mostra que nós não estamos totalmente independentes desse racismo que vem desde o Brasil Colônia, certo? Então, por isso que eu quis juntar as duas coisas, né? É justamente isso. Lutar, comemorar a independência não é simplesmente perpetuar o que já vem sendo dito aí, né? Que a independência foi feita por alguns sujeitos da elite, ou seja, por poucos para poucos. Então, a gente tem uma noção, né? Quando a independência foi feita, continuamos na escravidão e a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição de 1824, considerava que cidadãos eram apenas brancos, homens e ricos. Então, daí já era uma sociedade racista e a independência não nos liberta desse racismo. E aí é isso, pensar na independência hoje, pensar em 200 anos de independência, significa pensar em quais outras independências a gente precisa continuar lutando por ela. Já tivemos muitas conquistas, mas precisamos continuar a lutar. E entrando nessa questão um pouco que foi apresentada na nossa reportagem, o professor Sérgio, ele cita sobre a extração de dados até das crianças, né? Qual o nível de domínio, de poder que isso representa? A gente pode notar até um padrão de que estão querendo meio que moldar as pessoas desde a sua base até... Isso, exatamente, né? Então, olha, mais uma independência a gente para lutar. Aí as crianças, com esse ensino remoto, passaram a ser fidelizadas ou ao Google ou a Microsoft, né? E estão perdendo, por exemplo, a sua liberdade de escolha por onde navegar e com o que navegar na internet e também perdendo a sua liberdade de pensamento e expressão, já que elas só podem se expressar digitalmente por meio de uma plataforma, uma plataforma privada. Então, cadê a nossa liberdade de escolha, né? E cadê, então, a nossa liberdade de pensamento e expressão? Precisamos lutar também por essa independência. A gente está cada vez mais vigiado aí, né? Exatamente. Desde criança, agora... E você disse uma palavra legal, além de vigiado, estamos sendo moldados. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, a continuação da nossa entrevista com a Alexia e também a segunda parte da reportagem do nosso repórter Roma Madeira. Voltamos já. Estamos de volta com o UFO Entrevista. Dando sequência ao nosso programa, que tem como tema o bicentenário da independência do Brasil e a nossa independência de dados, vamos agora reproduzir a segunda parte da reportagem de Rua Madeira e, na sequência, a continuação da entrevista com a professora Alexia. Se essa situação já te deixou alerta, tem mais, já que não é só no campo pessoal que essa forma de dependência digital acontece. Nas informações escolares e acadêmicas, isso também ocorre. Uma pesquisa do portal Educação Vigiada mostra que das 144 universidades públicas do Brasil, 114 utilizam os servidores de alguma grande empresa tech. Isso significa que apenas 20% das universidades não utilizam os servidores do Google, Amazon, Microsoft, Facebook ou Apple. E essas empresas têm como modelo de negócio a extração de dados via inteligência artificial. Os dados das universidades estão hospedados fora do Brasil, estão levando essa riqueza para fora do Brasil, uma vez que tem até um jargão, dado é comparável ao petróleo. Por quê? Porque ele é um ativo de grande valor. Então, o que nós estamos fazendo, basicamente, é entregando dados das escolas, das populações, dos segmentos sociais, das pessoas, principalmente para grandes companhias de tecnologia, empresas gigantescas que têm várias frentes, várias outras empresas coligadas em ramos diferentes. Passamos pelo problema da extração de dados no Brasil, a influência de algoritmos nas nossas decisões de compra e um outro dilema é a disseminação de notícias falsas por meio de robôs, os bots. O projeto de lei 2630, de 2020, conhecido como PL das fake news, pede maior transparência por parte das empresas de tecnologia, que se manifestam contra o projeto. Só ver o Google agora no projeto de lei 2630, para regulamentar as plataformas, ele está chocando na rede, usando todo o seu poder, para poder combater a aprovação de uma lei que obrigaria ele a entregar mais dados, ser mais transparente e tal. Então, eles nem querem isso. É pensando em todo esse cenário que os poderes executivo e legislativo estão se adaptando a uma realidade cada vez mais digital. E uma dessas medidas é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma tentativa de tornar mais seguros os nossos dados. A reportagem de Rua Madeira nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse assunto. Essa questão dos dados das universidades, ela é realmente preocupante, né, Alexa? E assim, a gente queria saber qual que é a dimensão e a importância, a influência que esses dados acadêmicos possuem. Lembrando que, recentemente, a UFO mesmo adotou o sistema Microsoft, né? Então, assim, qual que é o poder de influência que esses dados acadêmicos têm? Então, olha só, nós somos uma universidade pública, educação pública, e estamos, né, fazendo aí parcerias com empresas privadas de tecnologia. Ao fazermos essas parcerias, nós vamos meio que silenciando a necessidade de um investimento público em tecnologia para que tenhamos independência tecnológica. E aí, nossos dados estão todos em servidores por elas dominados. Que dados? Não são os nossos dados pessoais, digo de novo. São os nossos dados de pesquisa, os temas que nós pesquisando, o que nos preocupa. E isso tudo está nas mãos dessas empresas de tecnologia que podem, muito bem, fazer ali um levantamento, então, de quais são as nossas preocupações, das nossas demandas, e nos apresentarem resultados muito mais rápidos do que nós, enquanto instituição pública, com pouco investimento, temos capacidade de devolver. Então, aí também a nossa soberania na área de pesquisa, né, na área da educação, vai sendo minada, né, por esse colonialismo aí novo, chamado colonialismo de dados. É, e esse impacto da vinda da Microsoft, da Google, ele traz também uma insegurança muito grande para vocês que são pesquisadores, não é? Isso, e olha, na verdade, se a gente perguntar, se vocês saírem aqui agora, perguntando aqui na UFO, o que as pessoas acham da parceria com a Microsoft, né, que é o que está vingando agora na UFO, a maioria dos professores vai achar uma maravilha, porque resolve questões imediatas. E a gente precisa pensar um pouquinho mais profundamente e pensar a longo prazo, porque essa resolução imediata poderia ser feita com investimento público, e nós temos essa verba, num fundo chamado FUSTE, tá, que é para a gente justamente investir em tecnologia pública, e isso não está sendo feito e está nos deixando, então, à mercê, né, e a gente acha que está tudo maravilhoso, né, porque resolveu os nossos problemas. A gente acha que é independente, né? A gente acha que é independente, e não somos. E na reportagem, o professor Sérgio, ele compara, né, o valor desses dados com o petróleo, né, que foi uma declaração bem forte que ele fez, e qual vantagem que as empresas tiram disso? Qual vantagem que é estabelecida pelas empresas a partir do momento que elas têm acesso a todos esses nossos dados? Então, é interessante isso, né? De onde que elas... Porque se é o petróleo, é uma riqueza, né? Então, de onde que elas tiram? De onde que elas extraem essa riqueza? Então, é isso, né? Eu vou usar mais do que o petróleo, eu vou usar o ouro... Em termos de Brasil, quando fomos colônia, né, a nossa matéria-prima de ouro, pau-brasil, açúcar, né, foi... gerou riqueza para Portugal. E agora é isso, né? A nossa... os nossos dados estão gerando riqueza para empresas basicamente do Vale do Silício. E de onde elas tiram essa riqueza? Por exemplo, vendendo os nossos perfilamentos, os nossos perfis, para empresas de marketing, de publicidade, porque eles sabem direitinho o que que... eles sabem do que que a gente quer, o que que a gente quer, o que que a gente quer consumir, o que que a gente quer ouvir. E aí, dali que se cria as fake news, porque, olha, tal grupo da internet tem interesse em ouvir sobre tais assuntos. E isso tudo é criado, né, esses nichos, para quem vender o quê, né, para quem passar tal informação, são criados por esses perfilamentos feitos pelo Vale do Silício, vamos dizer assim. É um tema realmente muito importante e nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco dessa edição do UFO Entrevista, que vem debatendo assuntos relativos à nossa independência e ao bicentenário que comemoramos nesse ano de 2022. No último bloco, estávamos conversando sobre fake news, né, Alexia? E, recentemente, estava tramitando no Congresso a PL das fake news. Em que sentido que esse projeto de lei, ele vem para nos ajudar nessa questão? Então, essa questão da PL das fake news, eu até precisava me atualizar em relação a como está a tramitação agora. Mas, ano passado, havia, assim, vários grupos dizendo que ela era uma faca de dois gumes, porque da maneira como ela estava sendo construída, ela também podia limitar a nossa liberdade de pensamento e expressão. Então, por exemplo, e outra coisa importante que todo mundo, que vários pesquisadores ou também várias pessoas que participam de coletivos, de internet, como Intervozes, como a Educação Vigiada também estavam apontando, é que, é o que, por exemplo, acontece, assim, qualquer, o YouTube viu lá que tem alguma coisa, algum dado incorreto, alguma fake news ou algum problema de direitos autorais, né? Então, se alguém denunciar que aquilo ali é uma fake news, que aquilo ali tem um pensamento incorreto, quem decide se vai derrubar ou não o canal é o próprio YouTube, né? E aí, isso é seríssimo, porque... Entra um jogo de interesses, né? Isso, e o YouTube, quais parâmetros ele vai utilizar para verificar se aquela denúncia é realmente adequada ou não? É, isso aí é uma questão que entra novamente nessa questão da autonomia, da nossa independência e, assim, nós, como o Portal do Bicentenário trabalha, né? Nós tentamos sempre estabelecer uma resistência a isso, né? Porque travamos várias lutas de independência ao longo desses 200 anos e... mas a gente tem que entender que tem solução também, né? Não é tudo... não está... não é um jogo perdido, né? Então, a primeira coisa, né? Para a gente lutar por independência independências, na verdade a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender, né? O que que está limitando as nossas independências Então, a primeira coisa é conhecimento e depois é procurar alternativas Então, por exemplo, em relação às tecnologias privadas é investimento em tecnologia pública, né? É, além disso, é formação dos usuários Então, precisa de formação para isso, né? E aí também precisa ter... tá bom Então, se isso daqui que resolve os meus problemas imediatos tem esse outro problema o que que eu posso usar no lugar, né? E aí nós temos, como vocês citaram o grupo de pesquisa educação vigiada e outros que justamente defendem usar softwares de código aberto A gente passa a saber o caminho que os nossos dados estão percorrendo Exatamente E Alex, a gente falou tanto aí no programa do Portal do Bicentenário pedi para você explicar um pouquinho para quem está assistindo qual que é a proposta do portal, né? Ah, então, né? Eu sou, assim, uma... Eu sou uma fã número um do Portal do Bicentenário, né? E o que que é a proposta dele? Desde 2020 ele existe Ele vem sendo construído Então, é uma coisa que foi muito pensada Na verdade, né? Ele vem sendo... Ele é um desdobramento de um projeto maior chamado Pensar a Educação, Pensar um Brasil que começou em 1996 Já pensando em questões, né? Que viriam aí para o 2022 Que é pensar projetos de Brasil mais independentes Que considerem os Brasis E não só o Brasil, o eixo Rio-São Paulo ali Como é comemorada a independência Então, o portal, ele tem esse objetivo de produzir conteúdo Com professores da educação básica E não para Para que esse tema seja trabalhado Esse tema das não-independências E das independências já conquistadas Seja trabalhado em sala de aula Para a gente combater a violência Para a gente combater o racismo Para a gente combater a LGBTfobia Para a gente criar uma sociedade Não sexista, não anticapacitista Quer dizer, não anticapacitista Não, na verdade, uma sociedade anticapacitista E, portanto, um dos princípios do portal É acessibilidade É, Alexia E uma das questões do portal do Bicentenário É justamente isso, né? De dar visibilidade aos povos Que não são muito vistos Quando a gente fala do processo de independência do Brasil A gente tende sempre Desde as escolas, igual você falou Que tem toda essa questão A gente tende sempre a falar dos principais Que seriam os heróis ali E nos esquecemos de abordar todos esses aspectos As pessoas que foram afetadas Pelo processo de independência E tudo mais Partindo aqui para o nosso encerramento Gostaria que você deixasse uma palavra Para quem está assistindo Acerca das lutas que nós ainda vamos travar Já foram 200 anos Mas acredito que temos mais alguns pela frente Então, quais as nossas próximas lutas E como que a gente deve encarar isso Esse momento Olha, Vitor São muitas mesmo, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer É que a gente nunca deixou de lutar Quando eu digo que a gente nunca deixou de lutar Esses povos subalternizados, né? Que não tiveram Não usufruíram dessa independência do Estado-nação Eles nunca deixaram de lutar Por liberdade, por vida digna Então, os povos indígenas A população negra A população LGBTQI+, As mulheres, né? Que são assim, os povos aí Como você disse, invisibilizados, né? Eles nunca deixaram de lutar Por... Vamos falar nós, né? Porque eu estou aqui mulher, né? Nós também Nunca deixamos de lutar Por essa liberdade Por essa independência Só que nós estamos vivendo aí Um período de retrocesso nisso, né? Em relação ao nosso governo As nossas políticas educacionais As nossas políticas de cidadania A gente tem vivido um retrocesso Então, acho que a nossa primeira luta E que vai ser justamente no ano do centenário É procurar um governo Que se preocupe mais com essas questões E a partir daí Nós vamos ter mais espaço Para podermos continuar As nossas lutas Por outras independências Que a gente, às vezes Nem está ainda preocupado com elas Porque estamos ainda lutando Para outras, né? Mas continuar as nossas lutas E as nossas vitórias Para a gente não pode esquecer Que a gente teve, sim, conquistas Porque aí a gente tem força e potência Para continuar lutando Para continuar E a luta é sempre constante Isso Bom, chegamos ao final aqui Do nosso papo, né? E queria agradecer a sua presença Alex, a sua disponibilidade aqui Para conversar conosco Muito obrigado Vitor, eu que agradeço E eu quero convidar todo mundo Que está nos assistindo Para entrar no portal do Bicentenário Não sei se depois vocês vão colocar Em algum lugar o endereço Sim Portalbicentenario.org Eu acho que é isso Nós vamos deixar na tela aí Isso, vocês deixam na tela Porque o portal é para ser construído Por todas, todos nós Sim Todas, todos e todos nós Né? E aí a gente precisa que as pessoas entrem Participem Participem enviando conteúdo Sugestão de conteúdo Participem nos ajudando A divulgar a produção do portal Nas redes Então, assim, o meu convite final É para que todo mundo Nos ajude a construir o portal do Bicentenário Para pensar em dependências Para os nossos brazistas E agradeço também a você Nosso telespectador Telespectadora Que nos acompanhou até aqui Ficamos por aqui Com mais um UFO Entrevista Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coisa